Olá a todos, bem-vindos a esta vídeo review de C1000, uma das novidades da Mebo Games, que é a editora responsável por trazer o jogo totalmente traduzido para português. Esta edição história, existem mais duas, o Fábulas e o Mitos, que permitem jogar os jogos de forma independente ou então conjugando-os de forma. Um dos baralhos representa as personagens que nós temos que tentar adivinhar, portanto, que compõem a grelha de 4x3 e o outro baralho será o baralho de pistas, portanto, isto também acho que introduz alguma diversidade ao jogo. Relativamente aos componentes, temos simplesmente cartas e as cartas são relativamente resistentes, até com certo acabamento, mas eu acho que o grande destaque é mesmo a arte, e tenho que dar aqui também os parabéns ao Nayad, pelo ótimo trabalho que fez, porque conseguimos olhar e identificar claramente as personagens as suas características estão muito bem salientadas, sem muito aquela ideia de caricatura exagerada, mas consegue-se fazer aqui uma comparação e uma associação, seja pela positiva ou pela negativa, com os diferentes elementos. O manual é bastante simples, o jogo também não tem muito o que enganar. Não é assim um jogo com mecanismos totalmente novos, por exemplo, no One Key já tínhamos um bocadinho esta lógica, com a tal eliminação das coisas, mas é um jogo bastante portátil, é um jogo bastante acessível, é um jogo de introdução para muitos jogadores, e portanto acho que acaba de ter uma ótima proposta também para o verão, para levarem de férias, e eu acho sinceramente que se conseguirem um segundo baralho, torna as coisas muito mais interessantes, e talvez retire alguma da repetição que possam encontrar neste jogo, depois de o jogarem várias vezes, e de já conhecerem aqui grande parte das personagens. A minha review é claramente positiva, portanto ele é um filler game, é um jogo também de introdução, ótima arte, ótima relação, qualidade de preço, é um jogo bastante barato, também bastante portátil, portanto, claramente que ótimo para levarem para fora, irem de férias, e que fará certamente parte, grande parte das coleções. Foi então esta a nossa vídeo review, se ainda não viram o nosso vídeo de explicação de regras, podem já consultar nos vídeos que vão aparecer já de seguida, espero por vocês no próximo vídeo, obrigado, até a próxima.